Aê gurizada, bom dia Tamo por cá gurizada Firme, forte, caprichado e alinhado E é nóis aí gurizada Começar aqui a tirar um leitinho Aqui Aqui nós não mexemos com leite de ação não Aqui é só um leitinho pro gasto mesmo Trinta litros, um piscado de zóia já tá resolvido O problema, né Matheus Bom dia pra todo mundo aí Deus abençoe O nosso dia e o dia de todo mundo aí É E aligerindo a cabo leite nós já somos no mundo aí É isso aí gurizada Mais um abraço a todos aí, né Deus abençoe o dia de todos Abençoe o dia dos caminhoneiros E Ah bezerro, quieta aí E Deus abençoe o dia Dessa gurizada na fazenda aí E abençoe o nosso dia aqui também Que proteja Os caminhoneiros, todo mundo De nada aqui Tá na fazenda aí Tá na forma a hora dessa já Pegando burro É isso aí mesmo gurizada E abençoe a todos, né gurizada E Muito obrigado aí, né E vocês é venham acompanhando a gente aí, né Graças a Deus Tá dando tudo certinho Vocês é venham aí acompanhando os vídeos da gente É Algum que Que às vezes quer que a gente conte uma história A gente conta, né Esse tipo de coisa aí gurizada É a gente passando algumas coisas pra vocês aí Uma alegria aí, né E é muito bom isso aí Ter algumas coisas pra tá assistindo, né Matheus É Tem que Amor doutor A gente trabalha Mas a gente se diverte É A gente gosta do que a gente faz É A gente tem que estar sempre alegre É Tristeza isso aí não Não presta, né Então a gente Se tá bom, tá ruim E é É desse jeito Toca a vida aí, gurizada Mas um abraço aí Estamos por cá Deus abençoe o dia de todo E abençoe o nosso E é nós, gurizada Caprichado e alinhado, hein Tchau